Adentramos a esfera da urgência. O que é urgente então? Ah, estou numa correria. Quem foi que nunca ouviu essa frase ou a pronunciou? Na era da informação, principalmente com os produtos digitais, são muitas as tarefas, as distrações e nós perdemos completamente nossa noção de comprometimento com aquilo que nós queremos, com os nossos objetivos e com o que nos comprometemos a fazer, seja explícita ou implicitamente. E eu te pergunto com quem você se comprometeu? Qual é o seu estado atual de comprometimento? Porque esse está inscrito na seara do importante. E aí quando acontece, chamamos um erro de cálculo, você não sabe muito bem quais são os parâmetros daquilo que você está realizando ou tem que realizar, quais são as suas expectativas e a dos envolvidos? Ninguém falou sobre isso, ninguém se comunicou. Quais as dificuldades que podem ser experienciadas? Às vezes você só vai saber quando começar a atividade. E se tem um prazo, se tem alguns passos a cumprir antes, qual é a frequência das tarefas que você tem que desempenhar? E aí quando você vê, essa coisa importante está prestes a se transformar numa urgência. O prazo está acabando. É pra ontem e você precisa agir. É, o tempo urge, seja por pressão sua interna ou pressão externa. E aí aquela coisa importante que não foi feita a tempo se transforma numa urgência. Seja a nossa falta de capacidade, mesmo momentânea, de lidar com a quantidade de papéis que nos foi entregue ou que nós mesmo assumimos. Como por exemplo, de eleitor, de cidadão, de investigador, né? Alguém nos pede alguma informação e nós vamos buscá-la. De proprietário, por exemplo, de um imóvel com todos os seus encargos. De viajante, de inspetor do trabalho de outra pessoa. De hospitaleiro, quando estamos recebendo amigos e colegas. De líder, quando assumimos esse papel em coordenar uma equipe. Também não cumprimos o prazo. Esse é uma realidade. Quando não cumprimos o prazo, aí nós temos que focar a atenção para aquilo. E o resto todo fica desequilibrado. Também não pensamos na prevenção dos problemas futuros. E começamos a agir logo de pronto. Apesar de tudo isso, existe sim atividades e eventos que não podemos prever. Certo? Não podemos nos adiantar. Afinal, nós somos seres humanos, somos falíveis e não somos dotados de todo o conhecimento do universo. De como tudo funciona. Por isso, fique tranquilo. Urgências sempre vão aparecer. O problema é conseguir contorná-las para que elas não se transformem em emergências. Assim, quanto menos urgência você conseguir ter, mais você conseguir prever o que vai acontecer e se adiantar, mais tempo você vai ter para o que é importante. Comece prestando atenção na maneira que você quer administrar essas suas urgências, as que estão presentes nesse momento, para que elas não se transformem em emergência. Nem tudo nós precisamos fazer sozinhos. E uma emergência médica é muito mais grave do que uma emergência que é proveniente de um acidente. Como, por exemplo, derrubar um vinho numa camisa. Nosso senso de urgência, eu sei, ele varia. Ele varia conforme as exigências internas e externas. Cada pessoa tem o seu. Geralmente, a pessoa que tem um baixo senso de urgência vai tender a operar sob pressão. É aquela que tem que se ficar falando o tempo todo. Olha, o prazo está acabando. Preste atenção nisso. Preste atenção naquilo. E reafirmando parâmetros. Já as pessoas que têm um alto senso de urgência, tendem a acumular tarefas e concentrar esforços. Assim, chama toda a atenção para si e resolve, muitas vezes, fazer atividades dos outros. Por isso que o Haddad Popular diz, Se quer ver algo resolvido, procure uma pessoa culpada. Bom, fato é que nenhum dos dois extremos é muito positivo. Pois quem vive na urgência, não cuida do mais importante para si mesmo e vive apagando os incêndios alheios. E quem vive sob pressão para fazer tudo, aguarda a urgência como se fosse uma amiga sua, tornando-se aliado da procrastinação. Se você está vivendo de urgência, é hora de você fazer um autodiagnóstico. Não consigo realizar o que tenho para o dia. Estou sempre fazendo hora extra ou levando o trabalho para casa. Estou atrasado no cronograma de trabalho proposto. Ai, eu só funciono quando eu estou sob pressão ou quando me dão um prazo curto. É costume meu deixar para fazer imposto de renda, o relatório do trabalho, comprar os presentes de fim de ano, estudar para provas ou fazer tarefas, tudo na última hora. Frequentemente, tenho que reduzir o horário do almoço ou comer realizando alguma atividade. Se você respondeu o sim para a maioria, chances são que seu tempo está sendo escoado na urgência. Questione-se agora. Qual é a dor que você está tentando evitar ao mergulhar na urgência ou esperar que ela aconteça? Você planeja demais como deve proceder e quando começa, paralisa e desiste? A pior das procrastinações é dos sonhos e metas pessoais. Porque se você está apagando incêndio ou esperando ser pressionado para fazer alguma coisa, você não está realizando quase nada para si mesmo. Por isso, estabeleza prazos pessoais de curto, médio e longo prazo. Também diga quais são os seus indicadores de sucesso. Quando é que você vai ter chegado na meta de curto, médio e longo prazo que se propôs? E estabeleça recompensas motivadoras para si mesmo. Pode ser uma viagem, um presente, uma regalia. Nunca deixe pra amanhã o que você pode deixar feito hoje. Tchau. 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 Tchau.